O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A-si-i-sat-la-naya, u-waya-ho-na-na-na-na-na-na. A-si-i-sat-la-naya, u-waya-ho-na-na-na-na-na. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 E sem demanhar o nome do P85.000. E a gente se vê que a sua família com mãe Guajara. Porque a gente quer dizer que o P85.000. E que a gente não fica com mãe Guajara. O que você escreveu? Amém. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.